Amados e amadas, espero que estejam todos bem, espero que estejam todos se cuidando e mantendo todas as atuais medidas de isolamento social, para que mais breve possível a gente possa estar de novo se reencontrando na sala de aula, que eu acho que faz falta para todos nós. Enfim, queridos, de novo a quem está falando com vocês, professor Matheus Lobach, professor de História, a gente dando continuidade a nossa aula hoje sobre o Segundo Reinado, mas de fato a gente vai falar hoje sobre o fim do Segundo Reinado, que é o que eu chamo de a crise do Estado Imperial no Brasil. Por que crise do Estado Imperial e não crise do Império? Porque o Império pressupõe uma unidade territorial. Então, quando você pensa no Império do Brasil, você pensa naquela unidade territorial que existia, que obviamente só foi sofrer alterações de novo, a última tinha sido o Lácio Esplatina, mas a gente só passou por outra alteração em 1903, lá na compra do Acre, no Tratado de Petrópolis 1903 ou 1913, não lembro agora o certo. Mas enfim, é 13, né? 1913. Mas enfim, e aí a gente não teve ruptura, né? Embora a monarquia tivesse caído, dia 15 de novembro de 1889, a gente vai falar hoje sobre a proclamação da república, inclusive esse quadro que está aí para vocês ilustrado, é o quadro da proclamação da república, o mais famoso que a gente tem, aqui no centro do Rio, a república sendo proclamada. No final das contas, tá? O Brasil em si, o Império do Brasil não se fragmentou, né? Não teve, ah, tá bom, então aqui vai ser república, aqui vai ser monarquia, não. O contexto nacional como um todo se tornou uma república. Então, isso que é interessante a gente pensar. Por isso que eu não posso falar para vocês que é uma crise do Império, que não houve fragmentação territorial, não houve guerra interna, não. Uma crise do Estado Imperial, ou seja, uma crise pela incapacidade da monarquia de gerir as crises que sucederam-se a ela. Então, a monarquia brasileira teve que lidar com uma série de crises, com uma série de ataques que ela não conseguiu fazer. Ela não conseguiu lidar com as suas próprias fragilidades. E aí, por isso, no dia 15 de novembro de 1889, a república foi proclamada, né? Aqui na cidade do Rio de Janeiro. Mas, por fim, antes de mais nada, a nossa data histórica, né? Ainda dia 29 de maio, permanece, né? 29 de maio, a data aí da queda da cidade de Constantinopla e que, curiosamente, 500 anos depois, o dia aí em que os dois primeiros homens chegaram ao topo do Monte Everest. Então, 29 de maio de 1453, a queda de Constantinopla e, exatamente 500 anos depois, 29 de maio de 1953, a chegada do homem até aí o topo do Monte Everest. E aí a gente começa a discutir as três questões principais que a gente, como historiador, trabalha, que foram primordiais para a queda da monarquia. A questão religiosa, que foi o conflito que Dom Pedro arrumou com a igreja. A questão militar, que foi o conflito que Dom Pedro arrumou com o exército. E também aí a questão abolicionista, né? Em relação, obviamente, já a toda aquela pressão que havia para o fim da escravidão e a briga que Dom Pedro arrumou com os donos de escravos, com os proprietários de terra. Essa, sim, foi a briga mais significativa de todas e essa foi aquela que mais atrapalhou o funcionamento do governo de Dom Pedro. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. A igreja católica representava uma base de apoio muito importante para a monarquia, tá? A igreja católica, até porque o Brasil era um estado católico. A constituição de 1824, lá feita no primeiro reinado, a carta otorgada, ficava definido que o Brasil era um estado católico. Inclusive, o imperador tinha alguns poderes bem significativos em relação à igreja. Então, Dom Pedro, tanto o primeiro quanto o segundo, vivenciavam a utilização desses dois poderes aqui, o Beneplácito e o Padroado. A gente já falou sobre isso nas aulas do segundo reinado. O Padroado era o poder que dá, ou na aula de primeiro reinado, não é. Mas, enfim, o Padroado era aquela instituição que dava poder a Dom Pedro para justamente poder nomear os chefes da igreja dentro do Brasil. Então, os bispos e os cardeais que se eram nomeados aqui eram nomeados por Dom Pedro e não pela igreja. Tradicionalmente, quem nomeia isso é a igreja, é o Papa. Mas, aqui no Brasil, quem fazia isso era Dom Pedro II. A mesma forma que Dom Pedro tinha o poder do Beneplácito. Porque é o seguinte, todo território que se declara oficialmente católico tem que obrigatoriamente seguir todas as ordens e determinações do Papa. E aí, no caso, o Dom Pedro, aqui no Brasil, ele tinha o Beneplácito, que era basicamente o direito que ele tinha de acatar ou não uma ordem do Papa. Então, se o Papa quer o X e o Dom Pedro falasse, não, quer o Y, valeria Y. No final das contas, ele tinha o poder de, digamos, revogar ou vetar qualquer ordem católica. Então, assim, havia uma proximidade, uma intimidade muito grande entre Dom Pedro e a igreja. Então, essa intimidade acabou formando boa base do império porque a igreja tinha um certo controle institucional das coisas. A igreja era importante, a igreja era conhecida e aí, inclusive, dava a eles um destaque muito grande dentro da política brasileira. Então, era importante você ter a igreja do seu lado, até porque ela era a instituição mais poderosa socialmente falando. A situação começou a mudar quando o Papa Pio IX, que é esse Papa que está aí para vocês na foto, foi, inclusive, oficialmente ele é o Papa que teve o maior papado. Ele tem mais de 60 anos de papado. Perdendo somente para, obviamente, São Pedro, que foi o primeiro que teria durado muito mais tempo. Mas as fontes históricas sobre o papado de São Pedro, carecem. Não é algo tão rico assim. Então, mas pela igreja, ele é o segundo Papa que teve o governo aí, o maior governo. E aí, o Papa Pio IX, em 1864, ele declarou a bula silábios. A bula silábios, que está até escrito aí para vocês, aqui no comecinho, bula silábios. Ela reforçava na igreja o que a gente chama de ultramontanismo. O que é isso? A igreja, no século XIX, estava vivenciando um mundo que passava por transformações muito importantes. Como você tinha aí o reforço das teorias socialistas, você tinha cada vez uma briga maior na Europa por ideias também liberais. Então, por isso, a igreja passou, obviamente, a ser entendida como uma instituição retrógrada, que não permitia o progresso, que atacava diretamente esse progresso. Então, a igreja começa a ter que responder determinadas coisas. Uma das respostas que a igreja dá a esse mundo transformador é o ultramontanismo, que a gente chama também de processo de romanização da igreja. O Papa entendeu que um dos problemas que a igreja passava era justamente que ela estava permitindo cada vez mais uma secularização. Ou seja, a igreja permitia cada vez mais que instituições seculares vivessem e atuassem dentro da igreja. Qual foi o plano do Papa? Vou acabar com isso. Então, a Bulosilabos determinava um afastamento das instituições seculares. Ou seja, principalmente, aqui, a questão da proibição da maçonaria. Então, a maçonaria foi proibida de funcionar dentro de territórios católicos. E isso aí, obviamente, incluía a nossa pátria amada Brasil. Então, o Brasil teria que expulsar dos quadros da igreja qualquer membro, padre, bispo que tivesse ligações com a maçonaria. Mas o próprio Dom Pedro era ligado à maçonaria. O pai dele, Dom Pedro I, é o compositor do hino da maçonaria do Brasil. Então, eles tinham coligações muito famosas dentro desse processo. Então, por isso, Dom Pedro II não acatou a ordem do Papa. Ele fez a utilização do seu beneplácito. Ele falou, não, não vou acatar. E não acatou. O problema é que alguns bispos decidiram acatar a ordem do Papa. É porque o Papa é santo. Dom Pedro não é. E aí foram principalmente dois. O bispo de Olinda, Dom Vidal, e o bispo de Pelém, Dom Antônio, que expulsaram os padres e os membros que, obviamente, tivessem algum tipo de ligação com a maçonaria. Dom Pedro encarou isso como um ataque direto ao seu governo. Falei assim, não, estou me desrespeitando. Eu sou o imperador. Não pode acontecer. E aí, Dom Pedro mandou prender esses dois bispos e, inclusive, colocou eles como a condenação deles era fazer trabalho forçado. Isso, obviamente, desagradou a igreja, que, na figura do Papa, demonstrou a sua insatisfação. Mandou lá a carta para Dom Pedro. Falou, não, não pode. Não sei o que, sei o que lá. Dom Pedro soltou os dois bispos, restituiu eles. Mas é aquilo. Depois que já está feito, não volta para o lugar. Então, Dom Pedro fez a cagada e não volta. Então, a igreja, obviamente, principalmente o Papa e os seus cardeais e bispos passaram a não demonstrar mais por Dom Pedro o mesmo apoio que demonstravam antes. Então, Dom Pedro perdeu a sua primeira grande base de apoio, que foi justamente a igreja católica, através da questão religiosa. Na questão abolicionista, isso já piorou um pouco, porque eram, basicamente, a grande base de apoio do governo de Dom Pedro. Era, de fato, quem sustentava. Porque a gente falou, no quesito econômico, que o governo só conseguiu andar mesmo e prosperar quando o café começou a se desenvolver no Vale do Paraíba e no Oeste Paulista. Então, a economia brasileira era, basicamente, toda sustentada pelo café. Não ter café, não ter o apoio dos cafeicultores, era como você não ter o apoio da classe mais poderosa que tinha no Brasil naquele momento. Não, não era como. Era não ter o apoio da classe mais poderosa do Brasil naquele momento. E, obviamente, que esses grandes cafeicultores, defensores da escravidão, a escravidão não é interessante para um mundo industrial, mas para um mundo agrário, ainda assim, era defendida por alguns. Então, esses cafeicultores, ainda com uma mente muito presa naquele passado agrário, não conseguindo perceber as transformações que o mundo passava, ainda defendiam a escravidão com unhas e dentes, principalmente a galera ali da região do Vale do Paraíba. E aí, à medida que fica cada vez mais nítido que uma hora ou outra a escravidão iria acabar, essa chamada questão abolicionista, aos poucos, Dom Pedro II foi perdendo também o apoio de boa parte desses cafeicultores. Óbvio que a escravidão, para acabar, contava principalmente com o aumento da pressão inglesa pela abolição da escravidão. Então, a Inglaterra continuava pressionando, tanto que em 1850, lembra, na nossa aula sobre questões econômicas, a gente falou, o Brasil foi forçado a assinar lá, forçado não, o Brasil, como resposta à Lei Bill Arbidin, assinou a Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz declarava proibido o tráfico internacional de escravos no Brasil. Então, você não poderia mais trazer pessoas escravizadas do continente africano para cá. E aí, por isso, já havia tido uma queda vertiginosa no número de escravos que estavam dentro do Brasil. E aí, por isso, já havia ali uma certa desconfiança dos barões do café em relação à monarquia. Ainda mais que o Brasil começou a aprovar as chamadas leis para inglês ver. Esse conjunto de leis, eles são basicamente, até origina essa expressão, né, para inglês ver, que é quando você está basicamente dizendo que você está fazendo algo para disfarçar. Tipo assim, ah, eu estou fazendo, ah, vou fazer aqui, lei para inglês ver. Aí você finge que está fazendo o fim da escravidão, mas na verdade você não está fazendo. Você está retardando o fim da escravidão cada vez mais. Então, essas leis eram conhecidas, não, são leis graduais, né. A gente vai fazer uma aqui, faz outra ali e daqui a pouco a gente acaba com a escravidão. Mas, no final das contas, não era bem assim que funcionava, tá. Você não estava tendo nenhum processo de fato de fim do regime escravista. Era só para disfarçar para a Inglaterra. Então, por isso que alguém fala, ah, isso aí é para inglês ver, porque, na verdade, aquilo ali é uma coisa falsa, entendeu. Ah, fulano fez isso. Ah, mas isso aí é para inglês ver, não tem nada a ver. No final das contas, isso não é verdadeiro. E aí, por isso, essas leis para inglês ver foram duas principalmente. A lei do ventre livre de 1871 e a lei de sexagenário. Por que também elas são entendidas como leis que não estão dando fim à escravidão? Porque elas não têm efeito prático na vida dos escravizados. Elas não libertam os escravizados. Por exemplo, a lei do ventre livre, a partir de 1871, como é que funcionava? Todo escravo nascido a partir daquele ano ficará, ou também conhecido como lei Rio Branco, né, pelo senador que aprova. Da mesma forma, a lei de sexagenário, também chamada a lei Saraiva Cotegipe. Mas, enfim, a lei do ventre livre funcionava da seguinte forma. Todo escravo nascido a partir daquela data estava automaticamente livre. Só que com oito anos de idade. Então, se eu nascer aos oito anos de idade, ele continuaria morando na fazenda. Só que, à medida que ele fosse completando o aniversário, quando ele fez oito anos, ele teria o direito de escolher. O direito de escolher se ele continuava na fazenda até os 21 anos de idade, trabalhando, ou se ele já ficaria livre. Pouco de sentido faz, né? Uma criança de oito anos de idade vai escolher isso. Ela vai virar para a mãe dela e falar, tipo assim, Ah, mãe, agora você se ferra aí na fazenda, trabalhando, escravizada, que eu vou para a cidade trabalhar. Com oito anos de idade, não fazia o menor sentido. Aí, a maioria acabava ficando até os 21 anos de idade. Ou ficando até por mais tempo. Você parava a pensar, a escravidão foi abolida em 1888. Na verdade, nem teve tempo hábil para alguém ficar até os 21 anos de idade, né? Imagina, 1871, 21 daria 1892, né? Então, nem houve tempo hábil para que alguém fosse contemplado por isso. Da mesma forma, a lei do sexagenário era mais ridícula ainda, né? Que na época era conhecida como lei da piada nacional, porque ela estabelecia que todo escravo que completasse 60 anos estaria automaticamente livre. Mas, porra, pelo amor de Deus, né? Nenhum escravo chegava até os 60 anos de idade. Está falando de pessoas que trabalham 14, 16 horas por dia num sol colhendo café. Não, pessoas que sofrem violências físicas, que têm uma alimentação ruim, que vivem em regiões insalubres. Então, ninguém completava 60 anos de idade. Então, no final das contas, eram duas leis que não tinham efeito prático na vida dos escravizados. Mas a pressão pelo fim da escravidão, ela cresceu bastante, né? Cresceu à medida que vinha numa luta cada vez maior dentro das cidades, né? Já havia uma pressão urbana pela abolição da escravidão. Cada vez mais o Brasil começava a reunir políticos a favor da abolição. Então, já tinha cada vez mais políticos abolicionistas. Já havia políticos abolicionistas negros, o que faz uma diferença muito grande, pressionando pelo fim da escravidão, como, por exemplo, Luiz Gama, que era um dos abolicionistas mais famosos daquele momento. Então, havia uma pressão muito grande, já, pelo fim da escravidão, principalmente por parte da população negra do Brasil, e também pela classe média urbana do Brasil, que era, obviamente, já aí ligada a alguns setores industriais, aquela classe média que tinha estudado na Europa, tinha percebido outros mundos, e até mesmo uma classe média que já havia tido contato, em determinados momentos, até mesmo com teorias socialistas. Não estou falando que a classe média do Brasil era socialista, não. Estou falando que já havia certas inserções de teorias socialistas pela classe média dentro do Brasil. Então, obviamente, eram pessoas aí que pressionavam pelo fim da escravidão também. O mais importante também é que, à medida que fica cada vez mais claro que a escravidão teria, basicamente, o seu fim, cada vez mais, no quesito de darwinismo social, evolucionismo dispense, aquela ideia de embranquecer a população, os grandes cafeicultores começaram a defender cada vez mais o trabalho imigrante. Que a gente já falou sobre ele, principalmente ali na região do oeste paulista. Mas, enfim, a questão, galera, é que a abolição da escravidão no Brasil é curiosa. Tem até umas frases aqui que eu botei no livro do Joel Rufino dos Santos, chamado Afinal, Quem Fez a República? O nome do livro é esse. E aí tem umas frasinhas interessantes. Sendo assim, a campanha abolicionista cooperou para o republicanismo apenas porque enfraqueceu a monarquia. E a outra. O abolicionismo aproximou grandemente o exército e os republicanos. Por quê? No final das contas, não era uma defesa republicana no Brasil o fim da escravidão. Os republicanos não se manifestavam diretamente pelo fim da escravidão aqui no Brasil. E eu vou falar melhor um pouquinho sobre isso. Então, a abolição da escravidão foi importante para a proclamação da república não porque era uma pauta republicana, e sim porque enfraqueceu a monarquia. Enfraqueceu como? Quando a princesa Isabel foi lá e assinou a Lei Áurea, no dia 13 de maio de 1888, a gente costuma dizer que surgiu no Brasil, né? Olha só, ela assinou no dia 13 de maio. A gente costuma dizer que surgiu no Brasil os chamados republicanos do 14 de maio. Quem são os republicanos do 14 de maio? Eram aqueles grandes cafeicultores que eram monarquistas até o dia 13. Quando a monarquia tirou deles a escravidão, eles passaram a se tornar republicanos e defenderam o fim da monarquia. Até que veio pouco tempo depois, né? No dia 13 de maio, a princesa Isabel assinou. E no dia 15 de novembro do ano seguinte, em 1889, houve o fim da escravidão. A princesa Isabel que assinou a Lei Áurea, né? Ao contrário do que todo mundo pensa na princesa Isabel rebelde, desobedecendo a Dom Pedro, ou até mesmo sendo uma espécie de salvadora da população escravizada, pelo amor de Deus. A princesa Isabel assinou a Lei Áurea simplesmente porque, como Dom Pedro já estava enfraquecido, já percebia que o seu mandato estava cada vez mais próximo do fim, ele tentou construir uma imagem de continuidade com renovação. Então, por isso foi a princesa Isabel que assinou a Lei Áurea. Porque ela representaria justamente essa renovação. Ela representaria as transformações dentro do Brasil. Ela seria o novo. Então, ele seria tipo assim, olha só, eu não consegui acabar com a escravidão, mas a minha sucessora conseguiu. Dá uma moral pra ela, dá uma segunda chance pra ela dentro da monarquia. Então, por isso foi a princesa Isabel responsável por assinar a Lei Áurea. Não por ser uma salvadora. Não, quem fez a abolição da escravidão foram principalmente aqueles que eram escravizados, que lutaram, que resistiram, que fizeram os quilombos, que fugiram, que fizeram a revolta, teve a revolta dos malês. A gente teve participações dos escravizados em várias revoltas aqui dentro do Brasil, a conjuração baiana. Então, foram quem, foram essa galera que resistiu. E também, óbvio, por uma pressão inglesa e por uma pressão de políticos abolicionistas. Mas a princesa Isabel não tem nada de heróico dentro do que ela fez. Pelo contrário, ela assina a Lei Áurea numa ideia de que a monarquia tentou ganhar o processo da proclamação, da abolição da escravidão. Tentou. Tentou, tipo assim, ah não, quem fez foi a gente. Não foi conquistado, foi dado. Pela monarquia graciosa, maravilhosa, que não tem nem escravos no seu palácio. Não tem escravo no palácio, mas permite que o país tivesse milhões de escravizados. Pô, que diferença faz? Então, afinal das contas, faz o menor sentido, né? Todo mundo vem com essa defesa. Ai, mas não tinha escravo na casa da família real. Mas tinha um milhão no Brasil que eram legitimados pela monarquia. Pela lei monarquia. Que sentido que faz isso? Mas, enfim. E aí, a Lei Áurea aí, no dia 13 de maio de 1888. A Lei Áurea que tinha dois artigos, né? Ela diz que acabou a escravidão. O outro falava, não pode revogar isso. Só isso. Não houve nenhum projeto de inserção cultural. Cultural não. Cultural também, mas, enfim. Não houve nenhum tipo de processo de inserção social das pessoas, daqueles que haviam sido escravizados dentro da sociedade. Então, não houve nenhum tipo de projeto de inclusão. No final das contas, as pessoas ou continuavam nas fazendas ainda, tentando fazer acordos com seus antigos senhores, ou a maioria vivia dentro da marginalização. Então, por isso, acabou se criando uma classe marginalizada muito grande aqui dentro do Brasil. Tinha até um professor meu que dizia que no dia 13 de maio de 1888, o negro não ficou livre, ficou desempregado. Porque, no final das contas, é isso. Você joga, você pega a metade da população brasileira que era formada por pessoas escravizadas e joga eles para o mundo da marginalização. Porque você não dá nenhum tipo de emprego, você não dá nenhum tipo de trabalho, nem mesmo uma possibilidade de trabalhar. Não houve nada. Só que você falou, vocês estão livres a partir de hoje e é isso aí, se vira. E a monarquia sempre tentando ganhar o discurso da abolição, até mesmo com a questão da guarda negra que foi criada por Dom Pedro, que era uma guarda formada por pessoas que haviam sido escravizadas e era uma guarda responsável por reprimir manifestações republicanas, aqueles que acreditavam que a sua liberdade tinha sido dada pelas mãos benéficas da monarquia. O que, na verdade, não é real. A gente sabe muito bem que foi muito mais uma pressão externa e interna do que bondade de qualquer pessoa, até porque ninguém ali tinha bondade de nada. Mas, a grande transformação mesmo, de fato, os grandes proclamadores da república dentro do Brasil foram os militares. O exército foi responsável mesmo, de fato, pela proclamação da república na figura do Marechal Deodoro da Fonseca, que era muito influenciado por esse carinha aqui. O Benjamim Constant, que, na verdade, foi o grande mentor intelectual da república. O que acontece? O exército do Brasil vinha num processo de fortalecimento desde os anos 60 do século 19. O exército já tinha participado da guerra contra Juan Manuel Roças, na Argentina, já tinha participado da intervenção contra Aguirre, no Uruguai, e, inclusive, vivenciou a guerra do Paraguai. A guerra do Paraguai, que foi a maior guerra da história da América do Sul, que reuniu em torno de 380 mil mortos e uma redução de 70% da população masculina paraguaia. O que aconteceu? Na época, o presidente do Paraguai, esse senhorzinho aqui, o Francisco Solano Lopes, que está aí embaixo, ele, no seu processo, que ele chamava de Paraguai Grande, de desenvolver o Paraguai, ele queria uma saída para o mar, que o Paraguai não tem. Então, por isso, um dos seus objetivos seria dominar parte do Rio da Prata e poder chegar até o Oceano Atlântico. Só que isso, obviamente, atrapalharia os interesses da Argentina, do Uruguai e até mesmo do Brasil. Mas o Solano Lopes se aproveitou das intervenções que o Brasil fez, tanto no Uruguai quanto na Argentina, e invadiu o Brasil, lá em 1865. Ele invadiu o Brasil ali pelo Mato Grosso e prendeu alguns navios brasileiros no seu território, nos seus rios. Obviamente, o Brasil, por causa disso, declarou guerra ao Solano Lopes. Como o Brasil tinha destituído o presidente da Argentina e o presidente do Uruguai e colocado lá pessoas que eram apoiadoras do Brasil, o governo brasileiro foi e se juntou e formou a chamada Tríplice Aliança. Então, a Guerra do Paraguai, em alguns momentos, vocês também podem achar como Guerra da Tríplice Aliança, que aí era Brasil, Argentina e Uruguai lutando contra o Paraguai. A guerra foi um desastre para o Paraguai, total, 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 total. Um desastre absoluto. O Paraguai, 70% da população masculina destruída, pipipipopopó, todo mundo morreu, território devastado. Mas o Brasil venceu a guerra. E após vencer esse conflito, que nunca havia tido um conflito tão grande assim na história do Brasil, as batalhas mais famosas, as desembradas, a batalha do Tuiuti, a batalha do Rio Riachuelo, as grandes batalhas navais da Guerra do Paraguai, o exército que foi liderado pelo Barão de Caxias, o Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, na verdade, o patrono do exército brasileiro. E aí, o Brasil venceu a guerra, a custo, inclusive, de muitas atrocidades que foram cometidas. Na época, o Barão de Caxias, o Duque de Caxias, tinha umas técnicas de envenenar rio, queimar plantações, e aí isso acabava matando muita gente inocente. No final, Solano Lopes ainda fugiu para o interior do país e declarou fim à guerra, mas o Dom Pedro falou, não, eu quero a cabeça do Solano Lopes. E aí, na época, o gerro de Dom Pedro, onde deu o francês, marido da Princesa Isabel, querendo conquistar a simpatia do povo, querendo conquistar a simpatia até mesmo de Dom Pedro, porque ninguém gostava muito dele, ele invadiu o Paraguai, atrocidades de novo, atrás do Solano Lopes, tanto que no Paraguai não tem velho do saco, né? Quando uma criança tá brincando, assim, na rua, aí quer entrar, você não fala assim, ah, entra aí, senão o velho do saco vai te pegar. Não é assim, é tipo, entra, senão o Conde Deu vai te pegar. Então, há justamente essa percepção negativa dos paraguaios em relação ao Brasil. Tem até um sino aqui, que o Brasil trouxe de uma igreja paraguaia, que foi tipo um espólio de guerra, El Cristiano, que é o cristão, que fica, se eu não me engano, aqui na Escola Naval, aqui no Rio de Janeiro, até hoje esse sino. Todo ano o Paraguai pede esse sino de volta, o Brasil nunca devolve. O que é, inclusive, um problema aí do Brasil em relação à política externa. Mas, enfim. E aí, o exército brasileiro voltou muito fortalecido, né? Dessa guerra do Paraguai, voltou grandão, né? Voltou, depois a gente ganhou a guerra. E aí, no final das contas, o exército começa a tentar ter um fortalecimento do seu papel, né? Ou seja, o exército passou a tentar ter uma importância política maior do que ele tinha antes. O exército, inclusive, começou a se posicionar. Um dos posicionamentos mais importantes do exército foi o posicionamento contra a escravidão. Não necessariamente um posicionamento a favor da abolição. Mas, existia uma categoria dentro da Guerra do Paraguai chamada os voluntários da pátria. Que eram, basicamente, pessoas escravizadas que se voluntariavam para lutar a guerra. E, caso retornassem, caso voltassem vivos, seriam aí libertas. Mas é aquilo. No final das contas, ninguém era liberto. Ou quem voltava não conseguia. Mas, na verdade, o governo, quando os soldados lutavam do lado dessas pessoas, eles olhavam, tipo assim, caramba, eu estou lutando do lado desse cara. E, tipo, o Brasil odeia ele, sabe? O Brasil chama ele de escravo. Chama ele de nada. Chama ele de propriedade. Mas ele não é uma propriedade. Ele está me ajudando a vencer a guerra. Ele está salvando meus amigos no fronte. Ele está me tirando do meio do conflito. Então, assim, não, não faz o menor sentido. Então, o exército foi a primeira instituição pública a se posicionar oficialmente em determinados momentos contra a escravidão. Qual o posicionamento foi esse? Uma das funções do exército era capturar escravos que tivessem fugido das fazendas. E aí, o comando do exército decidiu que não faria mais isso. E Dom Pedro teve que acatar. Porque ele falou, não, a gente não vai fazer, não vai fazer, pronto, acabou. E, no final das contas, o exército começou a ganhar cada vez mais uma representatividade dentro do Brasil. Só que a parada é que isso tudo era muito motivado pela doutrina positivista. Aquela doutrina positivista que vocês estudam em filosofia, naquela ideia da ordem e do progresso. A ideia é de que eles meio que entendem, o positivista, ele entende a história como um caminho unilinear. Ele entende a história como uma linha do tempo perfeitinha que vai caminhando rumo ao progresso. Então, o positivista, a gente começa nas sociedades primitivas, vai para a Idade Média, depois vai para a Idade Moderna, a Idade Contemporânea, então eles entendem um processo, um processo que, inclusive, é progressivo. Então, eles falam muito essa palavra, progresso. Só que esse progresso, para o positivista, só seria alcançado através da ordem. Então, era necessário que houvesse ordem para que junto disso houvesse o progresso. E aí, dentro do exército, essa doutrina positivista prevalecia, principalmente porque o professor da escola de mídia oficiais era esse cara aí da foto, o Benjamin Constant, que já havia, presidente, na verdade, que já havia, inclusive, sido o professor tutor dos filhos de Dom Pedro. Ele que educou os filhos de Dom Pedro. Então, era uma pessoa que, inclusive, tinha laços com a monarquia. Mas, o Benjamin Constant aí começou a disseminar, dentro do exército, os seus ideais positivistas. O exército, naquele momento, era formado por uma classe pobre. Era chamada a profissão dos deserdados da sorte. Aquela classe média que não tinha como ascender socialmente, porque, por exemplo, a marinha era entendida somente para os filhos da realeza, e também não era escravizado. Então, naquele meio termo ali, ia para o exército. Aí, de novo, as frases do mesmo livro do Joel Rufino, quando ele fala, não foram os republicanos que derrubaram o império, foram os militares positivistas. E ele fala, em relação à Guerra do Paraguai, o fim da guerra, ademais, permitiu aos setores descontentes levantar questões decisivas, como a escravidão, as eleições e o federalismo. E, desses debates, o império sairia abalado. Então, no fim da Guerra do Paraguai, quando voltou-se a se discutir tudo isso, o império já não tinha força para rebater. Dom Pedro já estava velho, Dom Pedro já estava cansado, com 49 anos governando, já não tinha mais a mesma paciência. E, basicamente, quem proclamou a república foi o exército, que é o que a gente vai ver agora, como aconteceu esse processo. Aconteceu da seguinte forma. Havia uma insatisfação muito grande do exército com o gabinete desse cara aqui, que eu vou sublinhar para vocês, que era o Visconde de Ouro Preto. Conflitos com o gabinete do Visconde de Ouro Preto, que era o ministro de Dom Pedro, o seu chefe de gabinete, lá lembra do parlamentarismo as avessas, o Dom Pedro que elegia esse cara. E aí, naquele momento, o Visconde de Ouro Preto, ele começou a perceber esse ganho político, esse ganho que o exército tinha dentro do cenário nacional, e decidiu fazer o seguinte, vou travar isso. Como que eu vou travar isso? Vou fazer o seguinte, vou pegar e reativar a Guarda Nacional. A Guarda Nacional, que era lá aquela instituição criada durante o período regencial, para justamente repelir as manifestações, os maleios, a cabanagem, a sabinada, tudo mais. Então, por isso, naquele momento, já havia aí um conflito do exército com o Visconde de Ouro Preto. Então, o exército, naquele momento, nunca se permitiu proclamar a república em si. O processo que o exército fazia era de derrubar o Visconde de Ouro Preto. Tanto que é o seguinte, a quartelada, que a gente chama, que seria essa tomada de poder, que nasce com Benjamin Constant, Constant era um cara que, mesmo dentro do exército, não era unanimidade. ele era um cara que ele, tipo assim, putz, nem todo mundo gostava dele. Então, ele precisava, inclusive, de alguém que fosse unanimidade, que todo mundo gostasse para derrubar o Visconde de Ouro Preto. Quem era? O da foto. O Marechal Deodoro da Fonseca, herói da Guerra do Paraguai, chefe do exército brasileiro. Ele falou, pô, preciso do Deodoro. O Deodoro, que naquela época, já estava muito doente, já estava com a sua saúde debilitada, inclusive a esposa dele, a Marianinha, detestava o fato do Benjamin Constant ficar ali, botando na cabeça dele desses ideais republicanos, porque representaria, justamente, provavelmente, uma fragilização da saúde do velho Marechal. Mas, enfim, o Constant convenceu ele a fazer tudo isso. Só que ainda não era suficiente. O exército não tinha essa força toda para derrubar a monarquia. Era necessário o apoio de uma classe muito importante, que era, justamente, os republicanos. O Partido Republicano do Brasil, que era uma aberração nesse momento, no sentido de que o Partido Republicano não fazia de si uma pauta à abolição da escravidão. O Partido Republicano, inclusive, não tocava no assunto. O Partido Republicano, formado em São Paulo, ele teve dois manifestos. Olha que curioso. A gente teve o Manifesto de 1870 e o Manifesto de 1872. O Manifesto de 1870, ele tinha uma frase muito interessante que dizia somos da América e queremos ser americanos. No sentido de que toda a América é republicana, só o Brasil, uma monarquia, temos que nos tornar também uma república. Mas não fala nada sobre escravidão. A palavra não é citada no Manifesto. Que é o de 1872. Depois que o exército se posicionou, ele vai falar assim, hum, está feio, a gente tem que falar sobre. E eles falam que a escravidão é um mal, mas não dá nenhum plano. Eles não falam nada, não é claro o posicionamento do Partido Republicano. Eles não falam assim, ah, maneiro, vamos acabar com a escravidão. Não tem isso. Eles só falam que a escravidão é ruim, ponto. Ou seja, nem que sim, nem que não. No final das contas, não há posicionamento político de fato. Esse posicionamento contra a escravidão que está aí é um posicionamento meio que é trefe. Porque não é aquele posicionamento que diz assim, ó, somos contra a escravidão, tem que acabar com ela. Não teve isso. Mas, enfim, o Benjamin Constant precisava do apoio dos republicanos. Ele conseguiu, através dessas manifestações, aí, até que, ele precisava também do apoio muito importante que era do Marechal Floriano Peixoto, tá? Que foi aí o segundo presidente do Brasil, na época, comandante de boa parte das tropas do exército brasileiro. Ele conseguiu o apoio do Deodoro e do Floriano para destituir o Visconde de Ouro Preto. Embora o Constant tivesse prometido para os republicanos que faria a república. Mas o Deodoro falou não, não quero, porque o Deodoro era monarquista, amigo pessoal de Dom Pedro. Aí, entra no folclore, né? Qual é o folclore? Deodoro foi lá no dia 14 de novembro e virou com o Visconde de Ouro Preto e falou você está destituído do seu carro, tá? Estamos tirando você. A real é que isso já estava programado para ser feito há muito tempo, né? Mas aí, todo mundo conta uma história de que o Visconde de Ouro Preto teria emitido uma carta de prisão ao Deodoro ao saber que ele estava na conspiração. E aí, o Deodoro foi lá e prendeu ele antes. Mas, enfim, afinal dos contos isso é mais conspiração. O que aconteceu foi que ele já estava programado. Na verdade, ia ser dia 20, mas o Constituto adiantou. Dia 14 de novembro, o Marechal Deodoro da Fonseca entrou lá e falou para o Visconde de Ouro Preto se está destituído do seu cargo. Não proclamou a república. Aí, mandaram um telegrama para Dom Pedro que estava em Petrópolis e Dom Pedro declarou quem seria o seu novo ministro agora que o Visconde de Ouro Preto havia sido destituído. E aí, o novo ministro se tornou o Gaspar Silveira Martins que era um adversário de juventude do Marechal Deodoro. Conta-se que o Marechal Deodoro e o Silveira Martins haviam disputado o coração da mesma mulher quando eram jovens, mas quem ganhou foi o Silveira Martins e o Deodoro ficou com uma mágoa disso pelo resto da vida. E aí, na versão folclórica da proclamação é como se o Deodoro tivesse falado assim Ah, não, aí também já é demais. Eu suportei até que agora, pô, declarar o meu inimigo como ministro ele está debochando na minha cara diga ao povo brasileiro que a república está feita. Mas, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, o Deodoro... Tipo assim, é claro que isso pode ter acontecido, tá, gente? Mas, o que eu estou falando é os posicionamentos históricos mesmo. Quando ele destituiu o Visconde de Ouro Preto, óbvio que quando Dom Pedro declara o Silveira Martins como seu sucessor, isso gera uma insatisfação nos setores republicanos dentro do Brasil se sentindo em determinados momentos traídos. E havia, inclusive, republicanos dentro do próprio exército. O exército não era totalmente republicano, mas havia republicanos ali. E aí, por isso, a gente já destituiu, agora vamos até o final. Então, Deodoro, que era monarquista, foi muito mais pressionado pelos republicanos para proclamar a república. Então, esses setores pressionaram o Marechal Deodoro, né, e até o momento que ele olhou para um lado, olhou para o outro, e viu, putz, todo mundo do meu lado é republicano. Vou virar republicano também. Ele vai proclamar a república e chega lá na porta, vira, e fala, diga ao povo brasileiro que a república está feita. Constan saiu do palácio e falou que a república está feita e houve manifestações nas ruas do Rio de Janeiro. Pelo menos, só no Rio de Janeiro. Inclusive, o que deixa a gente aí com uma pergunta muito interessante, tem até um livro de Zé Murilo de Carvalho, que ele fala sobre os bestializados, o Rio de Janeiro e a república que não foi, porque o Aristides Lobo, um dos republicanos naquele momento, ele escreveu num comentário que ele foi e falou, o povo assistiu a tudo aquilo bestializado, pensando se tratar de uma parada militar. Por quê? Porque, de fato, quando a gente analisa, não houve proclamação da república popular, não houve luta do povo, não houve reivindicação das classes pobres, não houve nada. O que houve foi uma quartelada militar liderada, principalmente por alguns setores que eram até mesmo monarquistas, mas por uma insatisfação com o atual governo de Dom Pedro, principalmente com a ideia do poder moderador e do controle político que ele fazia sobre o exército. Então, foi um golpe militar, um golpe contra o seu atual comandante, um golpe militar que proclama a república no Brasil em 1889. Então, dito tudo isso, já estou falando por muito tempo para não me prolongar ainda mais, a república no Brasil foi construída sem participação popular, foi construída simplesmente por uma insatisfação com Dom Pedro e os seus autoritarismos contra as classes altas, principalmente os cafeicultores e os republicanos. Os cafeicultores apoiaram a república não porque eram republicanos, mas sim porque Dom Pedro tinha abolido a escravidão, foi o que eu falei, o abolicionismo foi um motor para a proclamação da república, não porque era uma defesa republicana, mas sim porque enfraqueceu a monarquia. Então, os cafeicultores apoiaram simplesmente porque Dom Pedro tinha abolido a escravidão. Os republicanos não, de fato, havia um projeto ali. E o exército apoiou a república não também por ser em sua totalidade republicana, mas o exército apoiou e fez a república porque desejava ter uma maior participação popular na poli... Opa! Porque desejava ter uma maior participação na política brasileira desde o fim da Guerra do Paraguai e ainda não havia alcançado esse status. então por isso que inclusive o exército foi o grande líder desse processo todo. Então, para terminar, tem até uma frase muito interessante que eu já... Eu não lembro agora qual historiador que falou, acho que inclusive é um historiador inglês, que ele escreveu o seguinte, olha que bizarro sobre a nossa proclamação da república. A proclamação da república no Brasil não foi feita pelo partido republicano que já existia, foi feita pelo exército que não era em sua totalidade republicano. Então, olha que interessante, existia um partido republicano no Brasil, mas não foi ele que proclamou a república, foi o exército que não era totalmente republicano. O exército proclamou a república por causa de uma insatisfação com a monarquia em relação a sua participação política. Participação política essa que era cada vez mais negligenciada por causa ou da marinha que era entendida como uma profissão real ou do retorno da guarda nacional que era proposto pelo Visconde de Ouro Preto. Tranquilo? Então, espero que possa ter ajudado vocês a entender que a proclamação da república nasceu muito mais numa insatisfação do exército com o gabinete do Visconde de Ouro Preto do que com qualquer outra coisa. Mas, enfim, a gente se vê nas nossas próximas aulas. Valeu, queridos! Beijos!